Eu sou forte, não vacilo, qualquer peso pra mim é tranquilo Vem com tudo, eu amento, e ninguém vai negar meu talento Não questiono se é pesado, o meu corpo suporta o fardo Se me domaço, eu piso, eu amasso com a força dos braços Eu faço estilhaços, estou nervosa Se eu não for generosa, me sinto ansiosa Não posso cansar, não posso falhar Será que eu vou quebrar ou o que me faz quebrar? A pressão é um tic, 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 que não quer parar Isso só faz tic, 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 pronta pra estourar Pede pra Luiz, ela é mais velha Tudo que pesar demais vai pra ela Não sou nada, se tirar o meu dom A pressão é tanta por aqui, que já me expressou A pressão é tic, 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 meu limite chegou Pede pra Luiz, ela é corpulenta Não invento peso, Luiz, ela é mais velha Não sou nada, se tirar o meu dom Eu desmonto Estou nervosa Eu fico assim, ansiosa Mas tem que sentir ser corajosa Estou nervosa Ameaça é raivosa, fatal e silenciosa A casa vai cair, preciso agir Eu uso a minha força, mas não sei como impedir Então, voltar o astral E segurar A expectativa, eu seria tão mais feliz Não tão ousada Ou pressionada Mas falta Devantar Não tem que sentir ser corajosa Não tem que sentir, tic, 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 que não quer parar Não tem que sentir, tic... Oh... Marfa